Conheça uma técnica super simples para que o seu batom não desapareça. Você vai precisar de pó, um pincel, um lápis de boca e um batom. Aplique o pó cor da pele nos lábios. Com o lápis, desenhe o contorno dos lábios. Depois, risque os lábios com o lápis de fora para dentro. Aplique o batom, começando pelo centro dos lábios. Pronto! Seu batom durará mais tempo e seu sorriso ficará ainda mais bonito. Pronto!